A época realmente era muito terrível, quase ninguém fazia cinema, não tinha, surgiu a Veracruz, Maristela, Multifilme, Cinédia, mas fecharam toda. E queira ou não, eu acho que eu dei uma grande força ao cinema, que era só problemas de estúdio, e um dia eu, pegando a reflexo, gritei, a partir de hoje começa o cinema independente. E, olha, eu acho que eu fui um dos poucos que realmente faziam cinema autoral de uma maneira diferente. Eu ia nas grandes firmas como Maristela, Veracruz, Multifilmes, pegava aquilo que eles consideravam resto, jogavam 60 metros de negativo fora, eu ia, pegava aquilo, e para mim era realmente pegar uma tigela cheia de ouro. Normalmente já sabemos que a grande dificuldade é ter dinheiro, então essa é a dificuldade maior. As outras vai de você conseguir uma boa equipe, equipe realmente que é fiel ao seu trabalho, produtor que acredita realmente em você e os atores que realmente se entregam de corpo e alma. Eu acho que eu fui um dos poucos a fazer cinema, onde de repente uma pessoa aceitava que eu furasse a língua dela. Claro, ele era faquiro, então não tinha problema. E mulheres enfrentando cobras, poços de cobras, aranhas caranguejeiras andando pelo corpo, escorpião. Eu acho que fui um dos primeiros e único a fazer isso, que eu não vejo aqui no Brasil ninguém fazendo isso. Eu acho que foi um dos primeiros e um dos primeiros e um dos primeiros e um dos primeiros.